Nova professora, e você me diz se parece com você, o que você acha da nova... Vamos ver umas imagens, coloca aqui, vamos ver. Vamos ver, coloca aqui. Ela só viu pelo Facebook, disse que colocaram no compacto... Vamos ver aqui, porque aqui tá muito mais fácil. Ela vê a nova professora, vai lá. Pode rodar se tiver o VT. Ela não teve oportunidade de assistir nenhum capítulo, que ela recém chegou. Cadê Valdinho? Cadê a outra professora? Eu queria ver lá, e aí, você queria... Ela tá dizendo que ela gostaria de tê-la visto ontem, mas que ela não estava na aula. Pois é, mas ela não pôde estar presente, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a ler a redação sobre as férias? Eu! Que não! Hoje o passe pro recreio é a redação de vocês. Quem entregar a redação, tem passe livre. Você não ficou um pouquinho de ciúme? Ela é perfeita. Ela é perfeita? Se não tem cílos. Não! Não, não tem certeza? Não, eu gosto dela. Gosta dela? Lina! Gostaria de conhecê-la... Você é jovem! Gostaria de conhecê-la pessoalmente? Sim, claro! Então ela tá ali. Não! Tá ali, anda aí! Você é muito linda! Obrigada, você também. Muito bonita mesmo, muito querida. Vocês se parecem, viu? Obrigada. Você é muito querida mesmo, tá um sucesso. Eu posso falar umas coisas pra ela? Pode falar o que você quiser. Eu assisti a Carrossel quando eu era criança. E eu queria muito te agradecer. Porque Carrossel é um trabalho muito bonito, que orienta as crianças pra vida, orienta em relação aos sentimentos delas. E você fez isso por mim e por toda uma geração, com muita graça, muito carinho. Muito obrigada. Muito bom. O que nós estamos falando da novela Carrossel, porque a novela Carrossel, eu vi sempre, não sei se foi a ideia do próprio Silvio, a ideia da direção da televisão, de falar que a novela Carrossel é uma novela pra família assistir junto. Sabe por quê? Porque existe muita coisa na televisão que não dá. Esses dias eu estava com a minha neta, a minha neta, a Lana, assistindo alguma coisa, assistindo uma novela. Eu não vou falar de que televisão é. Mas a gente não consegue assistir perto de um avô, como eu sou avô. Eu não consigo assistir uma novela perto da minha neta de oito anos, pelas cenas que eles estão fazendo. Quer dizer, são cenas que a menina, a minha neta, sentiu vergonha e ela saiu de perto de mim. Ela tem oito anos e ela saiu de perto de mim. Não precisa nem pedir pra ela sair, ela saiu de perto. Então, quer dizer, tem cenas de novela que fica muito difícil pra família assistir junto. E a novela Carrossel tem feito isso. Ela tem deixado com que a família fique um perto do outro assistindo novela junto. E isso vale a pena. Muito, muito importante. É muito importante isso que você disse. E eu quero dizer a você que você tem que estar preparada porque a sua vida vai trocar muito. Vai ser antes e depois. Desfruta muito esta experiência e toda a ensinança que esses meninos te vão dar. Te vão servir pra quando tu tengas filhos. Você já era fã dela, Rosana? Nossa, quem não amava a professora Helena? Foi grande. O que ela disse pra ela, só para as pessoas de casa, é que ela desfrute muito dessa experiência que vai ser muito útil pro dia que ela tiver filhos. Porque isso aconteceu com a Gabriela. Ela disse que até hoje ela usa em casa determinados ensinamentos que ela passava pras crianças durante a época da novela. E a professora Helena, durante a novela, ela, na base do carinho, ela conseguia, sem se irritar, sem brigar, sem brigar, ela conseguia colocar cada aluno no seu lugar, valorizando os alunos, mas ensinando ao mesmo tempo. Foi muito importante. Eu era, professora Helena, agora eres tu. Agora é. E tá indo muito bem. A novela tá maravilhosa. Olha, valeu a pena o SBT voltar com essa novela, sobretudo no Brasil. Eu estou feliz de que pueda esta generação tener a oportunidade de assistir a novela outra vez. E ela, tu eres perfeita para ser a professora. Você achou ela perfeita? É, eu achei que foi muito bem escolhida e ela, Rosana, tá indo muito bem no papel. Aliás, todo mundo tá indo, mas você tá indo excepcionalmente bem. Muito obrigada. Agora que eu tive a aprovação de Gabriela, tô muito feliz. E a sua responsabilidade pra aumentar, Rosana? Você acha que vai aumentar? Acho que sim, acho que sim, mas tô muito feliz. Foi um papel muito importante na minha infância e eu espero que seja pra outras crianças também, porque é de muito amor. Olha, cadê o Yudi? Cadê a... Vem cá, Yudi, vem cá, Yudi. Vamos cantar o tema de carroceiro aqui. Vem cá, Yudi. Cadê o Yudi e a Priscila? Cadê? Estão aí? Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Aqui, ó. Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Vamos começar a cantar? Vamos, bora, bora. Geral, com a mão pro alto Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Entra, vem no picadeiro Pintar essa cara Com tinta e pó Deixa a criança Escondida, esquecida Esquecer que ela é Geral, com a mão pro alto Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha não perca seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança, girar nessa dança, ser o que quiser Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e guarda o céu Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e guarda o céu Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e guarda o céu Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e guarda o céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha, não perca o seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança, tirar nessa dança, ser o que quiser E marque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu E marque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu E marque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu E marque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque, leite, carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu